Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer, eu diria que é a grande revelação da política pernambucana, que é o senador Fernando Duele. Eu vou dizer uma coisa, minha relação com o Fernando Duele é meio complicada, porque eu ligava para a Jaba Vasconcelos, quando era governador, e dizia, governador, me dê uma informação. Não, só quem sabe as coisas é Fernando Duele, liga para o Fernando Duele. Porque eu não sei de nada, Fernando Duele é que sabe de tudo. Você foi uma peça importante do governo de Jaba, pelo menos ele dizia isso, que você sabia de tudo, né? João, primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com você, um amigo de tantos anos, que acompanha a minha vida, pública e também no setor privado, e agora pública novamente. E isso me traz muita confiança de estar aqui com você, porque você conhece a minha vida. Mas, com relação a Jarbas e ao governo de Jarbas e a nossa relação, eu fui, você sabe, as pessoas sabem, eu fui secretário de Jarbas por oito anos, numa mesma pasta, numa secretaria que era muito presente no Estado inteiro e no próprio governo. cuidava de saneamento, cuidava de estrada, cuidava de energia, cuidava de transportes, de swap, enfim, um conjunto muito eclético e multidisciplinar de atividades e de disciplinas. E nós conseguimos, graças a Deus, depois desses oito anos, entregar muita coisa boa. Até obras federais nós assumimos, como o novo terminal do aeroporto do Recife. Foi o único aeroporto de capital que foi delegado a um Estado e foi delegado a Jarbas que me colocou como responsável. E nós fizemos aquele prédio ampliando o pátio de estacionamentos e a própria, colocando o finger que nós não tínhamos e a própria pista. Então, na verdade, nós fizemos um trabalho multidisciplinar, que foi em Porto, que foi na área de energia com a Terra em Pernambuco e com um conjunto de ações como a própria Copergás, que ampliou o número de atendidos com a matriz nova. Mas também fizemos aí, tivemos um olhar para a expansão do metrô, ali aquela da linha Sul e indo também até Camaragibe. Nós estávamos presentes ali. Eu digo sempre que eu tive um chefe que me delegou muito, que confiou muito em mim. A gente formou um bom time e o Espírito Santo nos ajudou para que a gente pudesse fazer uma coisa boa e positiva para o Estado. Agora, ele era muito chato, porque naquele tempo não tinha computador. Ele andava com a plaqueta, anotando as coisas para cobrar. Bom cobrador, João. Muito cobrador, rigoroso. Delegava com muita confiança, mas era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito exigente nos prazos, na qualidade das obras, inclusive com relação aos contratos, aos pagamentos. Ele era muito rigoroso e pediu uma atualização permanente. Eu digo sempre, Jarvas é um administrador público que não dá sossego ao time, porque cobra muito, mas ao mesmo tempo nos dá uma confiança imensa para que a gente possa ir para a rua fazer com que as coisas aconteçam. E não foi fácil, porque foi muita coisa. Ô, Fernando, e Jarvas tem uma coisa interessante. Ele tem uma imagem do cara chato, mas ele, pessoalmente, é muito afetivo com os amigos, né? Ele mantém aqueles amigos, os amigos a não sei quantos anos, os mesmos amigos. Ele é uma pessoa muito afetuosa, né? Agora tem a imagem de chato, né? Você tem razão, João. É uma característica muito interessante essa de Jarvas. Ele é uma pessoa, quando a gente se aproxima, ele nos abraça. Ele é uma pessoa afetiva e um grande líder político que eu só posso identificar que é timidez. Ele, na verdade, sendo um grande líder popular, um grande líder político, aquele que ganhou seis eleições majoritárias em Pernambuco. Ninguém chegou nem perto disso. Receber a confiança de seu povo seis vezes. Mas é tímido. Ele é tímido. Quando a gente... Eu fui descobrindo ele devagarzinho e eu percebi que, na verdade, tinha muita timidez. Imagina, ele foi o famoso namorador. Imagina se ele não fosse tímido. Imagine, né? É, mas aí tem toda uma corte diferente que se faz. É diferente, João. É, mas realmente tem essa característica, né? Tem. E ele tem uma coisa, ele, quando o amigo dele está em dificuldade, ele está junto. Presente. Isso é uma marca dele. Ele fica muito preocupado, sobretudo, quando algum amigo está passando alguma dificuldade. E ele chega, João, sem ser percebido. Jarvas não é uma pessoa que mostra aquilo que está fazendo. Ele chega de uma maneira muito delicada e de uma forma muito discreta, junto daqueles que, porventura, estejam passando por alguma dificuldade. Eu percebi, João, uma coisa interessante, é que há referência que é Jarvas, nacionalmente. É impressionante. É uma referência, eu digo, em diversos segmentos, por diversas faixas etárias e de diversas graduações. São pessoas que têm uma profunda admiração por ele, exatamente por ele ser o homem que se construiu de uma maneira, no executivo, muito disciplinada e eficiente, mas também na retórica política de uma maneira muito forte e corajosa. Jarvas, ele é uma pessoa que nunca teve medo. Ele, inclusive, se colocou diante de muitos riscos no combate à ditadura e no arranjo que permitiu a aliança política para que nós passássemos desta transição, a época da ditadura, à democracia que hoje nós vivemos. Ele é muito duro. O senador, nos dois mandatos dele como prefeito, dois mandatos como governador, ele, todas as pesquisas que o Datafolha fazia, ele era o melhor prefeito do Brasil, era o melhor governador de Pernambuco. Isso, João. Ele, durante sete anos, foi prefeito do Recife e praticamente oito anos governador de Pernambuco e foi importante esse seu registro, porque as pessoas mais novas podem não se lembrar, não ter vivido aquilo. O Jarvas foi sete vezes, todos os anos, escolhido pelo seu povo como o melhor prefeito do país, pontuado como o melhor prefeito do país. Pelo Datafolha. Pelo Datafolha, que é um instituto nacional de grande credibilidade. nacional, era uma pesquisa nacional que era divulgada na primeira página do Jornal do Sul. E quando o governador de Pernambuco repetiu isso, porque Jarvas, ele, além de ter uma gestão muito integrada e ter uma capacidade de entrega muito grande, João, você estimulou isso. Ele é uma pessoa que nunca governou deixando a autoestima para baixo. Ele era uma pessoa que cuidava da autoestima. Ele ia buscar no Pernambucano e no Recifense aquela questão do pertencimento, das pessoas gostarem... Você se lembra da campanha do Coquinho, né? Demais. Alto Astral. Alto Astral, né? Junto com o Cadoca, né? Exatamente. E no governo de Pernambuco, ele restaurou o hino. É. Com tantos compositores, um CD. E hoje é o único hino que faz sucesso no Carnaval. E a bandeira também. Você vê, todo jogo internacional tem um cara com a bandeira de Pernambuco. É a autoestima do pernambucano. E que Jarbas foi lá e trabalhou isso. Tanto no Recife com Alto Astral, quanto no Estado com relação ao hino de Pernambuco nas mais diversas versões. Agora, não me enrole não. Existe algum cozido no mundo melhor do que eu feito por Jarbas? Imbatível, imatível, João. O cozido de Jarbas, ele tem um cuidado todo especial. Você imagina que ele começa a fazer no dia anterior para servir ele mesmo no fogão, trabalhando com aqueles assistentes, da forma com que ele gosta de fazer. E o prazer que ele tem na hora em que ele está servindo esse cozido, querendo, inclusive, ajudar os convidados e os amigos que lá estão a fazer o prato, mostrando, inclusive, o que é aquilo, o que não é, separa as verduras, as carnes, o milho. E ele está me devendo um, prometeu, eu vou cobrar dele, eu quero o cozido. E, além disso, o Jarbas tinha uma paixão muito grande por artesanato. Ele tem a maior coleção privada do Brasil, né? É verdade. E, João, Jarbas, ele é uma pessoa que, na sua formação, ele se identificou muito com a arte popular. E eu digo que o grande legado de Jarbas nessa área foi que ele percebia que o artesão terminava ficando muito refém do intermediário. E aí ele pensou numa coisa fabulosa que foi a fenearte. E quando ele colocou a fenearte para, inaugurou a ideia, aquelas pessoas achavam que era uma feira pequena, era uma feira que talvez não tivesse tanta duração. E nós percebemos hoje que ela é uma feira que se repete em sucessos ano a ano, que terminou sendo um programa de Estado, além do próprio governo e do desejo de Jarbas. E isso é uma coisa muito boa, porque trouxe para Pernambuco uma valorização imensa dos artesãos, inclusive também com a visita de artesãos de cidades e estados e até internacionais, hoje transformando a fenearte numa feira internacional de grande porte. E ele, como grande folião, criou outra coisa fantástica, que foi o Recifolia, né? Exatamente. Ele fez o Recifolia. Olha, João, o Jarbas, ele foi um administrador, é um administrador múltiplo, porque ele tinha um olhar muito grande para a Ilha do Recife. E você se lembra e acompanhou todas aquelas restaurações da Ilha do Recife, a Rua do Bom Jesus, que inclusive outro dia estava ganhando um campeonato internacional, uma das duas mais bonitas do mundo. Mas depois, quando ele chegou ao governo do Estado, ele comentando comigo, ele disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa para que a Ilha do Recife tenha sustentabilidade. E aí chegou o Claudio Marinho, com o Silvio Meira, aquele pessoal da área de informática, que queria fazer um núcleo digital, mas na universidade. Lá no campus universitário, onde eles já tinham as instalações. E aí o Jarbas disse, não, eu concordo, eu quero ajudar, eu acho que essa é a plataforma do futuro, mas isso tem que ser na Ilha do Recife, porque a gente precisa rejuvenescer a Ilha do Recife, botando uma moçada, botando o pessoal para estudar, fazendo com que o pessoal tenha trabalho, circule na ilha. Mas aí Silvio Meira e Cláudio, eles disseram, olha, mas a gente tem um problema, a gente não tem onde se instalar. Foi quando ele, de pronto, fez a sessão do prédio do Bandep e deu o grande start, o grande início do Porto Digital, inclusive com investimentos em recursos para cabeamento, para poder se ter uma informática avançada. E hoje, se lá atrás, em 20 anos atrás, havia ou podia existir alguma dúvida com relação a esse empreendimento e a esse investimento, já de muito não existe, né, João? E também, né, Fernando, você é um exemplo, mas Jarbas foi um formador de líderes políticos, o secretário dele era o secretário top na prefeitura e no Estado. Verdade. E durava, não ficavam poucos meses, não. Jarbas... Muito do começo ao fim. Perfeito. Eu fui oito anos secretário, Maurício Romão foi oito anos secretário, Cláudio Marinho foi oito anos secretário. Isso é verdade. Jarbas, talvez uma das suas maiores artes, sempre foi a de montar time. Ele tinha e sempre teve um olhar diferenciado para identificar o talento das pessoas e botar as pessoas nos lugares certos. Porque, às vezes, você tem a capacidade de descobrir alguns talentos, mas você não coloca João nos lugares certos. Ele não, ele era completo. Por quê? Porque ele identificava o talento da pessoa e colocava a pessoa no lugar certo. E dava e delegava muita confiança. A partir daí, a gente se soltava, ia para a rua fazer as coisas acontecerem. E ele nos ajudava do ponto de vista político, quer do ponto de vista da interlocução com a Assembleia Legislativa, quer do ponto de vista com a interlocução com o governo federal. Ele nos ajudava, fazia a grande coordenação do governo, mas fazia com que cada um dos seus secretários se sentissem um pouco governador. Depois, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o senador Fernando Duelli. Fernando Duelli, no primeiro bloco, a gente falou da sua carreira aliada a Jarbas Vasconcelos. Agora, eu quero saber, o senador, como é que você recebeu essa notícia de que ia ser efetivado? O Jarbas lhe chamou, disse, eu vou deixar a vida pública e você vai ser efetivo. Como é que você foi recebido no Senado? Olha, João, minha relação com o Jarbas é uma relação de muita confiança. Nós sempre trabalhamos de peito aberto, falando nossas verdades, nossas ansiedades, nossos sentimentos e sentimentos. E o Jarbas, quando me convocou para ser o seu suplente, ele sabia que estava me trazendo porque nós tínhamos construído lá atrás uma relação de profunda confiança. Eu lidei com os grandes investimentos do Estado e eu fui testado por ele durante esses oito anos e nós desenvolvemos uma relação inicialmente administrativa depois de grande amizade. E quando ele me chamou, para mim foi um pouco de surpresa porque eu estava um pouco fora da política. Ele me explicou as razões, eu entendi essas razões e fui ao lado dele e a gente foi disputar em 18 esse mandato. Foi uma luta grande, mas graças a Deus, exitosa. Jarbas ganhou a sexta majoritária dele aqui em Pernambuco. Fez um grande mandato, mas num determinado momento, já no ano passado, ele me chamou e me disse que desejaria tirar uma licença médica porque ele estava com alguns problemas de saúde. E eu perguntei a ele, como é, você quer que eu faça o que lá? Eu vou, eu vou fazer, nós combinamos isso, se tivesse algum problema eu estaria lá. Ele disse, Fernando, eu já lhe conheço totalmente. Você vai lá fazer o que você sabe fazer e já demonstrou para mim que sabe fazer. E aí me deu toda liberdade, toda confiança. Eu fui, foi dezembro do ano passado. Desenvolvi muitas ações lá no Senado. Fui muito bem acolhido no Senado. Os senadores me têm uma atenção muito grande. Para mim, inclusive, isso foi uma surpresa porque são senadores, ex-governadores, pessoas, ministros, ex-ministros, pessoas, ex-prefeitos de capitais. São pessoas muito maduras, mas que me acolheram muito. Me acolheram com muita confiança lá. E, João, eu diria a você e aos nossos telespectadores que eu acho que nesse... Nós não completamos um ano ainda, mas no primeiro semestre eu relatei aqueles recursos para o prefeito João Campos, para a prefeitura do Recife. Foram dois contratos, um no valor de um bilhão e meio e outro no valor de quinhentos milhões, dois bilhões de reais. Eu defendi isso na Comissão de Assuntos Econômicos, junto a meus pares, a gente aprovou por unanimidade e num tempo recorde. E, em seguida, levamos para o plenário onde nós fizemos a defesa e conquistamos o recurso. O prefeito João Campos vem desenvolvendo um conjunto de ações na cidade do Recife, nos 218 quilômetros da cidade, muito em função dessa condição de lastro financeiro que ele recebeu. E, agora, no segundo semestre, nós relatamos um empréstimo recente para a Compesa, para o governo da governadora Raquel Lira, no valor de um bilhão e cem milhões de reais, junto ao Banco dos BRICS. Defendemos também na Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado por unanimidade e levamos para o plenário. Então, em menos de um ano, nós temos aí três bilhões e cem que nós contribuímos para poder fazer com que chegasse aqui a nossa terra. Eu acho que isso já é uma coisa que me sinaliza com um ano bem, assim, de boas conquistas. No entanto, nós entramos também com outras missões. O presidente Rodrigo Pacheco me delegou a relatoria geral das políticas de ciência, tecnologia, inovação e informática do país. Só, só, só. É, imagina. É um trabalho árduo, tenho suado. A próxima semana devo estar com a ministra Luciana, aqui de Pernambuco, com quem nós temos uma excelente interlocução. Falamos bem com todo mundo, João. Não há ressalva, todo mundo nos recebe bem. Quer dizer, você coloca Pernambuco acima de partidos? Totalmente. Inclusive, trabalho com Tereza Leitão e com Humberto Costa, pensando em Pernambuco. Essa é uma decisão que nós tomamos de forma derradeira e definitiva. Não é possível que Pernambuco eleja seus senadores e lá a gente se divida. Não, não pode se dividir. Mas é a mesma política de Jarvas, né? Jarvas pensava sempre em Pernambuco. Aprendi isso com ele. Você, João, a gente, a sociedade, quem está nos ouvindo, pode ter até visões de mundo diferentes, caminhos diferentes. Mas a gente precisa preservar o CEP, o endereço. E qual é o endereço? É Pernambuco. Pernambuco precisa de muito investimento. Precisa que a gente se dedique muito a ele. Não dá para ter divisões. Então, nós estamos lá muito integrados. Sentamos juntos, inclusive. Eu sento junto de Humberto e de Tereza. A gente está sempre conversando isso no plenário. Fora do plenário, nós também conversamos. Em comissões, nós conversamos. Agora há pouco mesmo, quando eu pedi para escrever, fiz um projeto para escrever no livro de Heróis da Pátria, o nosso arcibispo de Olinda e Recife, o inesquecível D. Helder Câmara. Eu combinei com Tereza, eu apresentei o projeto e ela foi a relatora. Quer dizer, a gente tem sempre jogado fazendo com que a bola esteja no pé do outro para que a gente chute em gol em favor de Pernambuco. Esse é o nosso desejo. A gente tem trabalhado e tem dado certo. E a bancada nordestina no Senado é unida? Muito. Nós temos, assim, uma relação de muita aproximação com a bancada, sobretudo da Paraíba, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Sergipe. Nós temos... E um senador que vai receber o título de cidadão de Pernambuco agora, o senador sergipano, né? Muito querido. Ele é pernambucano. Ele é pernambucano. Eu digo que ele é importado. Sergipe importou ele e não quis mais devolver. Laércio Oliveira é uma figura excepcional. Sergipe me importou. Eu sei. E também nunca quis devolver. É, não quis devolver. Pernambuco não deixou. Sim, aí ele vai receber o título de cidadão de Olinda. Ele vai de cidadão de Olinda, né? É, porque pernambucano ele é. E é uma figura extraordinária, João. Uma pessoa, um jardineiro, um homem brilhante. Trabalho muito com ele e ele comigo. Somos amigos fraternos. Uma amizade que tem um ano... Parece que nós somos amigos há 20, 30 anos. Somos até confidentes. Ele me apoia muito nos meus projetos e eu estou muito próximo a ele também nos projetos que ele encaminha. Tudo muito relacionado ao Nordeste. E, claro, com grandes janelas para o país. Um assunto delicado. Essa divergência do Senado com o Supremo. Como é que você vê isso? Não, veja. Isso eu chamo as dores da democracia. A democracia, ela é, sem dúvida, o melhor regime político, onde as pessoas podem ter liberdade de se expressar e viver com determinadas condições diferenciadas. E o Supremo, na verdade, são três poderes que devem viver harmônicos entre eles. E o Supremo, claro, João. O Supremo, de vez em quando, extrapola. Extrapola e o Senado precisa, porque é a única casa. É a casa da federação. É a casa que aprova os ministros. É a casa que pode criar um impedimento no ministro. É lá onde está, digamos, uma espécie da maturidade da República. E é claro que, a algum excesso, haja um... Porque isso está na Constituição, inclusive, que o Senado chame a ordem. E diga, olha, vocês estão cumprindo os deveres da República que estão na Constituição, mas vocês estão se excedendo aqui. E aí, é da própria democracia nós estabelecermos alguma mudança de rota, alguma correção do ponto de vista institucional. Mas isso não quer dizer que esteja ameaçada qualquer dificuldade, ou haja qualquer dificuldade nas relações entre os poderes. E isso é próprio da democracia. Marco Maciel dizia, João, que quando a democracia começa a ter alguma imperfeição, o grande remédio que se tem é mais democracia. Então, a gente tem que trabalhar nessa direção. Há sempre um tensionamento, mas é um tensionamento para o bem do país. E como é que é a relação da situação com a oposição no Senado, o pessoal de Bolsonaro? Olha, o pessoal de Bolsonaro tem alguns ex-ministros, pessoas que têm grande bagagem. Não pode dizer que uma Tereza Cristina, senadora lá por Royais, ou um próprio Rogério Marinho, não tenha uma grande bagagem. Mas eles têm uma posição política escolhida. E claro que nós temos aqui, do outro lado, uma bancada do PT que também tem seus posicionamentos e se confronta muito com os bolsonaristas, por assim dizer. Nós fazemos parte aí do grupo do meio, um grupo independente. E aí, João, nós conversamos tanto com um lado quanto com o outro. E nosso papel é muito importante, porque a gente consegue trazer, às vezes, alguns consensos. E na política, na vida é assim, mas na política a gente, às vezes, precisa ceder alguma coisa. E a gente vai para a conversa para dizer, olha, não dá para você ganhar sozinho, porque se você ganhar sozinho, na verdade, você não vai ganhar, você vai perder. E esse lado aqui também tem que ter essa compreensão. Todos, João, todos os bolsonaristas lá, esses, Rogério Marinho, Tereza Cristina, como os mais de extrema esquerda, eles têm espírito público. São visões de mundo diferentes, como eu falei. Grande figura. Meu amigo hoje é uma pessoa que conversa comigo abertamente, Jax Wagner. Nós conversamos com muita tranquilidade. Matérias que ele me traz e que eu discordo, às vezes até ele concorda comigo, mas por uma questão de ter que seguir o governo. Ele diz, olha, você está certo, mas eu tenho aqui um posicionamento que eu preciso seguir o governo. Eu entendo o posicionamento ético dele, correto dele, dessa questão política. E a gente pensa em arranjar alguma forma de conciliação. Nós tivemos, por exemplo, a questão da Embratu, que queria tirar os recursos do Sistema S. E eu conversei muito com ele. E ele disse, olha, eu e Lula somos produtos do Sistema S. Eu digo, então, amigo, a gente precisa construir. E construímos, na verdade. O Sistema S ficou e está trabalhando para uma divulgação internacional do país e dos destinos turísticos que tem no país. Olha, como prefeito, como governador e como senador, Jarbas sempre privilegiou o turismo. Você também privilegia o turismo, porque o turismo brasileiro é um ridículo, né? Tem 6, 7 milhões por ano, é ridículo para a potencialidade do turismo brasileiro. Tem toda razão. Você acompanha isso e ajuda nessa matéria há muitos anos. Jarbas fez um grande esforço, mas grande esforço mesmo, para ampliar o turismo em Pernambuco, inclusive através da infraestrutura. Você veja, Jarbas deixou o Paiva. Jarbas trabalhou com relação às praias. Jarbas teve um olhar muito grande para a Noronha, trouxe o Sistema S para fazer aqueles hotéis em Triunfo, em Sirinhaém. Bem, nós precisamos fortalecer essa cadeia virtuosa. Essa cadeia virtuosa, hoje, precisa de infraestrutura. Ela precisa muito de infraestrutura, de acesso, precisa de água, precisa de energia. E nós estamos lá no Senado buscando ajudar o país, mas, sobretudo, o estado de Pernambuco. Eu faço parte, João, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nós temos trabalhado com os embaixadores, dos quais o Senado é que tem a prerrogativa de aprovar os indicados nos mais diversos países. A gente tem dito muito a eles e trabalhado no sentido de uma venda do país nessa questão do turismo. Nós queremos agradecer. Ele está aqui, olha, mas que às vezes você vai para o Senado, não pode levar comida e leva essa bocinha aqui. É uma quentinha. É uma quentinha da Master Boy. É luxo. E para adoçar a sua vida, os docinhos, as bolachas da Capricha. Muito obrigado. Nós queremos agradecer. E quero dizer o seguinte, que Fernando Doeiro já está na lista dos senadores mais elegantes. que depois foi para o Senado, é cada terno chique, é cada gravata, virou realmente uma referência também em elegância no Senado. E além disso, principalmente pela competência, ele está realmente substituindo a altura de Ava Vasconcelha e hoje já é uma referência de qualidade no Senado brasileiro. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.